Durante esta última semana, um homicídio e uma tentativa de homicídio acabou acontecendo aqui no município de Sorriso, onde naquela oportunidade, um pai desesperado para salvar a vida de seu filho acabou vindo a óbito. Desde então, o seu filho, identificado como João Vitor Silva dos Reis, de 23 anos, estava internado no Hospital Regional aqui no município de Sorriso, em estado grave. Mas durante este último sábado, João Vitor não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito no Hospital Regional. A Polícia Judiciária Civil, desde então, passa a investigar o caso na tentativa de capturar os envolvidos neste duplo homicídio ocorrido aqui no nosso município.